O que é isso? Sou... Sou... Claro, tá lá num negócio, tá lá... Trem... Não... Não, ela faz um monte... É claro... É, ué... Tira tudo, hein... A badeira que dá pra fazer com o SET Vamos... Deu-se... Não, tá aqui... Não precisa colocar... É, dá pra cê colocar o chakra... Aí... Faz tudo... O que é isso? VAMBORA VAMBORA Encaixar Ta nem precisando em Ta nem precisando em Ta nem precisando em Não saia Pior Pior Certo Tão Ou Segundo Tem Estranho... Tenta pra cima, hein? Tenta pra baixo Tenta pra baixo Deve estar aqui não Os estão no canto aqui Não sei, né? Vamo ver... Vamo ver... Onde você vai, bicha louca? Vamo ver... Vamo ver... Não vai! Ah, voltou! Não, não sei! Ele está embaixo, então! Ele está embaixo, que é isso? Esse bicho do ar, com que ele se detende? Nossa... E aí Se não para cá para lá que não tá se não tinha por isso Vamos lá. É, pode subir. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Cadê o outro dispositivo? Eu acho que você morreu, bichão. O que é que eu disse? Oh! Tch! Ai, que negocinho aqui... Merda! O que é que não dá nada, né? Cara, cadê esse trem? Preciso de uma esquema. De novo, assim. Apenas tem um golpe de arma. Eu acho que não dá nada. Eu não acredito. Não acredito é... Eu não acredito. Eu acredito que eu ameaça isso. Eu não acredito que não esteja nem um homem... Eu não acredito que seja. Eu não acredito que seja isso. Bom, a gente vai estar em um homem. Não, não gosto de paredinho, não. Morrei. Morrei, vou morrer. Nossa, 30 segundos é muito demorado. Nossa, morri. Ah, finalzinho. Não, não vou fazer isso. Brigando lá com ele. Nossa senhora. Dá uma calça. Acabando. Cara, isso tem que... Nossa, tem o meio inteiro ali ainda pra ir. Ai, achou, achou, achou. Estou esperando. Nossa. Elite de novo. Não, cara, que bichinho enrolado. Tem meus mascotes pra segurar o Elite. Aê. 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 Aqui é tão bonito. Se eu me esconder nas árvores, talvez eles não montem. Eu vou voltar para a cidade. Nossa, tem que cair esse anel, hein. Na sorte. Bom, nossa. Para os equipados. Não sei o que é, ué. Não sei o que está aparecendo, hein. Deixa eu ver o que está arrumando aqui nesse mundo aqui. Nossa, tem que matar a Magda, cara. Nossa. É. Ah não, é que para mim está diferente do seu. Não, é, mas... Não, não estou igual, não estou diferente não. Ó. Já era. Matar o Yeti. Matar o Yeti. Não. Matar 50 aí, Vinandão. Mate 50. Yeti já foi. Qualquer lugar aqui. Socorro! Não amandou a legenda aqui! Calma. Eu vou libertar vocês. Calma. Caramba. Não. Caramba. Não.. Não. Vá. Não. 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 Não é. Não. Apoio! Ah, falta um item para mim, para esses sete. Bora. Vamos ver, né? Ela tem que falar com o Tirael lá. Eu quero que você me dê um anel da grandeza régio, só. Tesouro do Zoradi. Abre esse... deixa o... É, então não deu nada não. Isso, Zerinha. Uai, velho, ela não fez de bônus não. Ele deu um tesouro só, uai. E por que você não foi de bônus, o indecente? Jornada do sábio, de novo. Já tem esse trem. Ah, esse... acho que eu já... não. Instruções da jornada do sábio. Tá... Instruções... ... 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 Não quero esse trem não Tenho novidades hoje, olha só, você não vai se desapontar Não Que que tem do sábio aqui, velho Ah, eu vou trocar muito meu set de filiador aqui Não, não, não Corpo firme Ok, 409 de arma Não tem compensa não Ó Só não dá pra fuzir É Hum Não 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 Totalidade, 8 mil de vida por segundo Aí ninguém morre mais 5 de velocidade de movimento É o mesmo Corrupção Cara, tinha que fazer uma outra lendária aqui Besta lendária, besta de mal raro, besta de conjunto Essa besta aqui não empresta Não 672 de dano, cara Que droga Resistência de 100, deve ser em velocidade não Cara, é isso Vamos pro outro Sou indecente, a hora de bônus, cadê o de bônus? Tô indo pro de bônus Tô indo pro de bônus, hein Caminhos afogados Vá me seguindo aí, Fernandão Eu fui Tô indo pro de bônus Madre, é isso É o que eu não vou desculpar Tem! Tô indo pro de bônus! Tô indo pro de bônus Tem que procurar Um segundo Tem que procurar O que é isso? Cássaro! Morre, gente! Vamo lá, mascota! Tira perto de nós, não! Vamo! Apareceu? Vambora! Aqui, velho! Onde você vai? Ah, caveira tumultuosa! Nem marcou aqui pra mim, cara! Seguindo! Não! Ah tá, agora marcou! Não! Você não sobrevivela! Nesse da rocha! Não, 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 não! Não, não! Fiquei! 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 O que é isso? E aí precisou gastar uma odd sim rapaz. 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 E aí precisou gastar uma odd. E aí precisou gastar uma odd sim rapaz. 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 Aham. Ah cara, esse lugarzinho que é chapa Não sei Deu chacrana, cadê 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 Gostei, garoto Não apareceu nada aqui Ah Aí, tá vendo? Valando Hahaha Ahahahah! Você tirou-se? Engraçado, hein? Não. Ah, que coisa o que eu vou fazer. Eu não sei só. E aí 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 Saco Eu acho que você morreu E aí E aí Não é Acabou o trem Falta dois ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morreu Trinta e seis milhões É bom Preciso voltar Trinta e seis Trinta e seis milhões 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 Obrigado.